E vocês, jovens, defendendo a arte e a educação. Comigo o caso é sério, eu sou obcecada por arte e educação. São 67 anos de luta pela arte e educação. E ouvi vocês, artistas extraordinários, falarem da importância e da única maneira da gente poder não ser manipulado pela tecnologia, mas, pelo contrário, manipular a tecnologia, fazer o que quiser com a tecnologia, é a educação. A outra coisa que me encheu a alma também, eu não ouvi todos vocês, desculpa, Dario, eu não te ouvi, eu entrei com o Ricardo, fiquei encantada com a ideia do co-design, Ricardo, porque ultimamente as obsessões são a educação, o problema de igualdade de gênero e o problema da relação entre desenvolvimento individual e coletivo. O indivíduo sozinho não é, porque ele só é indivíduo, porque existe comunidade, coletividade. A própria palavra indica. Então, o meu último livro, chama-se Criatividade Coletiva, é uma coisa que eu diria que é muito simples, um pensamento muito simples e básico em relação ao pensamento mais complexo de vocês, que envolve a tecnologia. Eu ainda sou, o meu orientador tecnológico é o Milton, então, eu me vejo como orientando a tecnológica. É muito difícil na minha... Nós vamos colocar o Milton como coordenador da sua fala, então, Ana. Tá bom, eu quero ter vocês dois. Não, a gente vem junto. Você tem que ser por tipo multidão, não pode ser um ou dois, só que não consegue resolver o problema. Então, esse apelo de vocês, esse acolhimento do coletivo como qualidade de desenvolvimento de conhecimento e criatividade, é aquilo que eu estou trabalhando agora, né? Esse livro foi editado, foi organizado também por uma ex-aluna do mestrado da NEMB e do doutorado da USP. Eu encerro a minha relação com a USP agora, mês que vem, para a minha última orientanda, que defende essa semana que vem, e tenho um enorme prazer em estar trabalhando com essa turma do design da UNB. Desculpa, olha que... Olha, Freud explica, porque a UNB foi a primeira universidade onde eu trabalhei e fui demitida pela ditadura, na UAM. Então, esse grupo de PPG de design é um grupo de dez professores e há uma integração, uma interação muito boa com os alunos e é extremamente estimulante, né? E muito sério do ponto de vista do desenvolvimento da capacidade crítica, que eu acho que é uma coisa fundamental. Percepção em todos os sentidos para captar as realidades circundantes. Capacidade crítica para ser possível avaliar humanamente as ocorrências, né? E capacidade criadora. Nós voltamos novamente a um elemento da mente humana, que é a criatividade, e voltamos com o outro, mas com outros valores para pensar o desenvolvimento da criatividade. Eu acho importantíssimo o desenvolvimento da criatividade para dar respostas a essa realidade percebida, criticada, analisada e respostas positivas para o desenvolvimento da humanidade e da democracia. Eu estou revendo, eu estou num período muito interessante, que se não fosse as quedas e quebrar os ossos todos, que eu estou com oito quebrados no corpo, eu estaria muito feliz. Eu estou revendo algumas coisas. Eu estou, por exemplo, voltando a estudar algumas coisas que eu estudei no passado, e uma delas são estes processos comunitários de educação. Um deles é o Black Mountain College, que eu acho que foi uma experiência extraordinária. Alguns dizem que fracassou. Fracassou porque fechou? Não, não fracassou. Ele colocou certas estruturas de pensamento para funcionar que não tinham funcionado em nenhuma realidade educativa anteriormente. Eu vou subir o PPT, porque aí a gente já vai... Você emendou já, eu não falei nada. Você já começou a ensinar da sua interação com o grupo anterior, mas isso é, isso é na meia. Ela já te emendou e já começou a falar dela. Mas é, eu acho que é excelente. Você não pode mais... Não precisa de apresentação, né? Então, a Anamem não precisa ser apresentada. Então, pronto, vamos... Ainda mais para esse grupo? É isso aí. Mas a Anamem foi tão grande com a fala do Ricardo, a fala do Fernando, e essa pequena dica, pequena proposta, a pergunta do Fábio, entendeu? E depois a reação de vocês, e, no fim, aquele libelo em favor da educação, não é isso? Então, é isso do... Então, desculpem, mas do Carlos, não é o Carlos? Pode pôr já o seu PowerPoint, Ana. Posso colocar? Deixa eu ver. Pode, já. Aqui, comecei. Espera aí, deixa eu... Eu preciso sempre de ajuda aqui. Não, mas não tem pressa. Mas foi aí. Ainda. Já entrou. Espera aí, já entrou, mas eu quero ir para o primeiro. O modo da apresentação. Eu preciso justificar a minha obsessão também por igualdade. Amém, velhinha. De oportunidade, homens e mulheres, não é isso? A gente não vai ter, no século XIX, nenhuma oportunidade, nós mulheres. A gente tinha ateliês de artistas para trabalhar, para estudar. O pessoal ia para Paris, daqui do Brasil, para estudar em ateliê de artista. Mas as academias não aceitavam as mulheres. Uma das primeiras a aceitar e respeitar e dar visibilidade às mulheres foi Glasgow com Macintosh. Depois de... Eu tenho um artigo com a Miriam Lona sobre Glasgow e Macintosh, que não é o caso daqui. É só para dizer que eles começaram ativamente, mas não adiantou fazer nada. Porque, ao longo da história, as mulheres foram apagadas. Só muito recentemente eles voltam a estudar as mulheres. A Bauhaus é outra experiência curiosíssima, que ela começa com isso, com o Grops anunciando que era uma escola em que todos iam ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Mas não é verdade. Eles segregam as mulheres na oficina de tecelagem e em cerâmica. E aí vai diminuindo o número de mulheres. Porque nós nunca fomos fáceis de enganar. Vai diminuindo o número. O interesse das mulheres vai diminuindo na Bauhaus. Olha, em 2019, eram 84 mulheres e 79 homens. Em 22, 52 mulheres e 95 homens. Você vê que já aumentou a diferença entre mulheres e homens. Em 24 e 25, eram 34 mulheres e 68 homens. Quando a Bauhaus fechou, eram 25 mulheres e 90 homens. Está vendo que ninguém foi enganado. Porque as mulheres foram saindo. Mas, para mim, a coisa mais escandalosa da Bauhaus foi o caso da Marianne Brandt. Que ela foi considerada pelo Mohol-Naghi como a melhor aluna de metal. Vocês lembram, todos vocês, designers, lembram desse trabalho dela, além da luminária também. Acontece que ele indica ela para dirigir a oficina de metal. Ela não aguenta um ano. Um ano depois, ela está saindo. A pressão era tremenda contra as mulheres em qualquer outra área. Você imagina que Grob chega a dizer que mulher... Ele diz claramente que as mulheres devem ter cuidado para receber mulher, porque qualquer dia elas estavam... Seriam em maior número do que os homens. Isso não podia acontecer, porque as mulheres não tinham capacidade perceptiva para as três dimensões. Olha, não tinham percepção para volume. Nós carregamos o volume dentro de nós, quando nos ficamos grávidas. Nós sabemos lidar com o volume do nosso corpo, que varia. Nós geramos volume e nós não temos capacidade de perceber volume. Essa, para mim, foi uma das coisas mais escandalosas da Bauhaus. No caso do Brasil, é curioso, porque nós tivemos uma aluna da Bauhaus, mulher do Marcel Breuer, trabalhando na USP, quase 40 anos na USP. Ela trabalhou 35 anos na USP. E a ECA foi criada, a Escola de Comunicações e Artes foi criada, tem que se perceber que ela trabalhava lá. Ela sai, ela se aposenta em torno de 70, 70 e pouco, e a ECA foi criada em 68. Eu achei, eu encontrei essa mulher por acaso. Alguém me indicou um artigo numa revista científica sobre um problema de saúde da minha filha, e eu encontro um artigo sobre ela. Então, aqui está, por exemplo, os tapetes dela, também exilada na oficina têxtil, que era considerada a oficina das mulheres. Não é isso? E ela foi contratada na USP, no laboratório da Faculdade de Medicina, pelo famosíssimo André Dreyfus, que era catedrático de Biologia Geral. Ela estudava especificamente o sexo das moscas, e dessa mosca aí, que eu não sei nem dizer o nome. E ela criou o modelo esculpido de madeira, o que não se fazia na época, e foi muito importante para o estudo da genética, quando não havia uma tecnologia avançada como a de hoje. Os tapetes dela ainda são vendidos nas galerias em Berlim, os tapetes desenhados por ela. Ao contrário, os vutemas também criados na mesma época em Moscou, os vutemas, havia, inclusive, correspondência entre os dois, os vutemas e a Bauhaus, eles se correspondiam, trocavam ideias, etc. Já os vutemas dão um espaço para a mulher muito mais claro e definido. Elas participavam de todas as áreas. Elas participavam da arquitetura, que na Bauhaus não podia estudar arquitetura, por causa disso, por causa de não perceber volume. Você imagina. Nos vutemas, houve um maior sucesso das mulheres e, principalmente, uma maior permanência na história. Aqui, vocês olhem, desde o início, eles não só aceitavam a mulher, mas como uma sociedade russa, era uma sociedade revolucionária naquele momento, estava querendo... Ele estava querendo modificar o papel da mulher e tornar o seu papel mais ativo, igualitário em relação aos homens. Os vutemas tiveram muito maior sucesso. Não houve retorno depois. Os vutemas só duram 10 anos, a Bauhaus ainda dura 14. Mas os vutemas fecham na realidade por uma disputa muito mais conceitual do que social. A disputa conceitual foi grande entre os construtivistas e os tecnicistas. E essa é uma grande diferença em relação ao Bauhaus, que eu acho também, em que foi colocar a mão na massa. Eles iam... O projeto arquitetônico era realizado pelos alunos, não só o projeto, mas a fatura, a arquitetura, levantar os muros, era o trabalho dos alunos. Então, estão aqui vários alunos do Ladovski que participaram da construção do Red Stadium. Eu aqui não vi mulher, eu achei estranho, mas a gente tem muito pouca coisa sobre... Acesso a muito pouca coisa sobre... Eu não sei russo, tem muito pouco acesso aos vutemas. Já há teses no Brasil sobre vutemas e tal, mas essa participação da mulher, ela ainda não está aclarada nos temas. E eu não consegui aclarar pela imagem, que é outra obsessão minha. Eu acho que a imagem conta a história. E aqui eu não vejo mulheres. Eu vejo uma figura aqui que eu não sei... Ela é uma figura meio ambígua entre homem e mulher, mas eu acho que é o homem. Entendeu? Isso me deixa em dúvida. Mas a participação das mulheres foi enorme e na arquitetura. Eu dei todas elas para mim. A Comarova é a que eu mais admiro. E, surpresa, olha só essa arquitetura aqui. Esse é o projeto da Comarova para os headquarters da Internacional Comunista. E aqui, Frank Lloyd Wright, para o Congerheim. Trinta anos depois, eu tenho certeza quase que os internacionalistas, arquitetos internacionalistas de Chicago e Nova Iorque, conheciam bem o trabalho russo. Entendeu? Conheciam bastante. E acontece que não podia discutir, não podia falar, porque, veja bem, em 59, que é criado o Guggenheim, os anos 50 são anos de terrorismo contra comunismo nos Estados Unidos. todo mundo que vê cinema conhece, pelo menos, a perseguição contra os artistas. Ser antirracista era ser comunista. Entendeu? Era ser acusado de comunista. Os artistas tendo que deixar os Estados Unidos, diretor como Chaplin tendo que deixar. Mas ainda está para se estudar a influência dos temas. num mundo todo que não se sabe realmente de que influência teve. Mas vejam bem, não é coincidência. Plataformas, quatro plataformas circulares, quatro plataformas circulares, uma plataforma horizontal. Olha aqui a plataforma horizontal. Até a fotografia, minha gente. Do lado direito, você tem aqui, justamente para ressaltar a circularidade do edifício, você tem um edifício vertical aqui, alto, e quase da altura do circular. Aqui, entre os dois, tem um mais baixo. aqui nessa fotografia, você tem uma forma angular e vertical perto da circularidade, e ainda tem uma outra mais baixa aqui. Até isso. Então, tenho quase certeza que aqui houve a apropriação, e não sou contra a apropriação, mas eu sou a favor de evidenciar o trabalho colaborativo, o trabalho inspirado em outro trabalho. Aqui vocês têm a comemoração dos 100 anos dos Vutemas, o edifício construído para os Vutemas, e as diversas, aqui uma sala de aula, isso foi muito divulgado em 2020, na Rússia. E aí, a gente vai ver, se fala muito da influência da Bauhaus no Black Mountain College. Houve sim, mas até um certo momento, e era uma influência discutida, era uma influência enfrentada, a influência dos europeus era enfrentada pelos americanos. Então, o Black Mountain é criado em 1933, em plena recessão, americana, 29, a grande recessão, 57, pegam a guerra, eu acho que não tem dificuldade social maior do que a guerra, e vai até 57, que já disse a vocês, era o período assim, terrivelmente anticomunista dos Estados Unidos, da perseguição anticomunista, que era, inclusive, confedida com racismo. Eles tentavam, o lema do Black Mountain College era esse, o objetivo não é ter, mas ser. esse objetivo foi bem, foi muito usado nas universidades americanas depois. Eu me lembro que quando eu entrei para fazer mestrado nos Estados Unidos em 71, a primeira reunião dos novos alunos de pós-graduação, a gente ouviu uma preleção do presidente da universidade dizendo isso, vocês não estão aqui para arranjar emprego, vocês não estão aqui para ganhar mais, um salário maior, vocês estão aqui para se autorealizarem. Não era verdade tudo aquilo, mas pelo menos a ênfase verbal estava lá, a ideia da autorealização. E o outro lema deles era nós não queremos congelar ninguém no tempo. Era a ideia, eles se viam como transformadores e não como revolucionários. Claro, jamais poderiam se ver como revolucionários nos Estados Unidos naquela época. Eram transformadores da educação. Tudo começa quando o John Rice, que era um professor não convencional, de estudos clássicos, foi demitido desse Hollings College na Flórida por várias acusações. Ele, por exemplo, ele detestava a hegemonia das irmandades, quer dizer, das fraternidades, os alunos se reunirem, morarem juntos e ali reinar normas estabelecidas para todo mundo e tal. E ele convenceu uma aluna a largar a fraternidade dela porque disse que ela estava se mediocrizando naquela fraternidade. Isso foi considerado um assinte ao sistema institucional universitário americano. E a outra coisa é que ele detestava debates, que ele dizia que era uma forma perniciosa de perversão intelectual. Os debatedores, na opinião dele, se preocupavam só em vencer e não em encontrar a verdade. O que também é um problema porque verdade, onde está a verdade absoluta? Ela não está. agora olhem os fundadores. Esses são os fundadores do nada. Nada diz nessa foto que esses indivíduos eram os transformadores. A foto é uma foto ultra convencional, posada, presta atenção na postura de cada um, idêntica. Joelhos abertos, mãos cruzadas entre os joelhos, todos eles de gravata, vertical, mas o de gravata borboleta está no meio, colocado no meio. Essa foto foi, sem dúvida, dirigida. Aqui, uma coisa positiva, que começa, eles já começam bem, começam bem, porque na criação do college, eles já incluem mulheres. Elas foram co-criadoras com eles. Agora, curiosa, o Rice é esse, o John Rice é esse, curiosamente, o único que se torna o diretor por muitos anos, o único que está de perna cruzada, ele se dava o direito de quebrar a norma. as mulheres também têm as pernas, como mandava aquela mulher de perna aberta, não dava. Então, era saia, pernas juntas, joelhos juntos e posição das mãos também, essa que, entretanto, já coloca os seus braços para baixo. Nada diz a gente que esses caras são transformadores, mesmo em 33. Agora, olha essa foto 14 anos depois, eles duraram 24 anos, e olha essa 14 anos depois, atoram essa foto, essa foto, porque o que é que eles fizeram? Eles alugaram uma fazenda na Carolina do Norte, eles alugaram essa fazenda. E aqui, por exemplo, a maneira de vestir, a gestualidade de cada uma, de cada uma é diferente, então você tem um grupo que é posado, é posado, mas há uma certa espontaneidade dentro do posado e a diferença de como eles se vestem. Esse aqui é o Amino, Léo Amino, esse foi o... O Black Mountain é cheio de primeiros, primeiras coisas que aconteceram lá. É o lugar do primeiro rapper, das primeiras performances, mas é o lugar também, Amino foi o primeiro escultor a fazer esculturas em plástico. aqui, Jacob Lawrence, primeiro artista negro a ter suas obras compradas por um museu norte-americano. Só depois, bem depois disso, em 52, foram compradas pelo Metropolitan, mas é o primeiro negro a entrar num museu de branco americano. Eu fiz uma exposição dele no MAC e foi um desgaste pessoal fazer a exposição. Eu gosto imensamente do trabalho dele, era um trabalho que era bastante valorizado nos Estados Unidos. No meu tempo de mexado e doutorado, eu vivia a década de 70, andando para lá e para cá nos Estados Unidos e foi uma década muito boliçosa nos Estados Unidos. É a década contra o Vietnã, a década do impeachment do Nixon, que não houve impeachment, mas de qualquer maneira houve o debate. Enfim, os resultados dos hippies foram em um período extraordinário que eu vivi lá. Vivi de lá para cá, eu nunca fiquei muito tempo, o máximo que eu fiquei foi um ano e meio, mas ia frequentemente. Aqui você tem o... deixa eu ver quem é esse. Esse é o Léo Leone. Léo Leone faz, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele faz uma campanha de inter-relação das artes e do design, que ele dizia que o design sozinho não tinha força e as artes sozinhas não tinham força de lutar contra, a favor da paz e que, se juntassem os dois, haveria um bônus que seria a capacidade de manter a paz no mundo. É um tanto romântico, mas ele escreveu sobre isso e ele se dedicava a essa inter-relação. Não foi o primeiro, lógico, mas... O Theodor Dreyer, que é esse aqui, que está de gravata, esse era o rico do grupo, do grupo que criou, inclusive, ele está naquela primeira fotografia deles, deixa eu voltar para a fotografia aqui, mostrar o... Esse aqui, esse aqui é o Ted Dreyer, que era de uma família rica e foi ele que conseguiu abrir o colégio, conseguir dinheiro para esse colégio. O colégio era de graça, ninguém pagava nada, eles não tinham um currículo pré-determinado para o ano inteiro, eles tinham os alunos normais, de dois semestres por ano e tinha os institutos de verão que não era para o aluno comum, mas os alunos não pagavam nada, viviam lá. E os alunos... Eu, neste livro sobre criatividade coletiva, defendo, eu começo a pensar a criatividade coletiva, a partir daquela greve de estudantes que houve em São Paulo em 2015, se eu não me engano, que eles fecharam as escolas, coparam as escolas e eles faziam tudo, eles cozinhavam, eles criaram o seu próprio currículo, chamavam pessoas de fora para dar aula e eles mudavam de função, não eram sempre o mesmo que ia, que estava ligado a convidar pessoas para falar, não era sempre o mesmo que ia cozinhar, não era sempre o mesmo que ia servir as mesas ou que ia limpar os quartos, era ir e se fazer a questão de mudar as funções e isso era feito no Black Mountain College, quase tudo era feito pelos alunos e professores e o professor, por exemplo, de ciência política participava das performances e assim por diante, era uma mudança de papel e isso eu acho que é extremamente, a criatividade coletiva deve se apropriar disso, da diferenciação de papéis para estimular a criatividade individual, então você tem o Teb Dryer sempre usou gravata e tal, quer dizer, o mesmo clima, mas um está com uma jaqueta, o Lourenço está de suéter, esse outro com um casaco, as mulheres todas de manga comprida que o verão numa fazenda você imagina que não tem, não é um clima sempre quente lá na Carolina do Norte, né? Essa aqui, a única de manga curta tem um boleirinho assim que talvez seja, aqui está o Gropson, Gropson nunca largou o seu vestir europeu, com a sua gravatinha de borboleta, aqui a Isi Gropson, ela é a única que está com bolsa, que é curioso, ele não foi um professor permanente, ele era convidado para os summer institutos, entendeu? Então, ela está realmente com jeito de visitante, enquanto que esses aqui todos são professores permanentes, aqui está o Albers e a Anne Albers, os dois, né? Aqui em cima da árvore está o Jean Varda, que era francês e de teatro e inclusive primo e muito amigo da Agnes Varda, Varda, né? O Newhall, esse aqui é o fotógrafo, Beaumont, Newhall, né? Eu também fiz uma exposição do Beaumont, Newhall, foi muito bem aceita, a do, esqueci de dizer a vocês que a do, a que eu fiz do Jacob Lawrence, o boato era assim, ela está fazendo a exposição de artista da Praça da República, quer dizer, era o desconhecimento total de que existe outro código, outro código visual, outro código estético, que era o código dos negros americanos, eles estavam interessados em mostrar sua vida cotidiana, né? E, bom, já, já, esse aqui, então você vê a diferença enorme em 14 anos, já pela foto vocês podem notar que os corpos se modificam do ponto de vista da gestualidade, né? Aqui você tem um, 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 o grupo diz tudo era discutido, desculpa, tudo era discutido, era discutido a, a contratação do professor, a demissão do professor era também discutida, né? O principal livro, acho que, sobre o Black Mountain, foi escrito em 71, ainda muito perto da dissolução, daqui 15 anos depois, mais ou menos, da dissolução. Ele, ele conseguiu entrevistar quase todo mundo que passou pelo, pelo, pelo Black Mountain. É incrível. É o Martin Doberman. Eu, eu gosto muito também de um outro livro da, da Eva Dias, que é de 2014. Esse, já, ela não faz entrevista com ninguém, quase todo mundo morreu, né? Mas o, o, o Doberman, ele faz entrevista com todos, ele faz entrevista com o Rice, o Rice era uma personalidade extraordinária, porque ele era muito irônico e as críticas deles eram irônicas e dessas mordazas, né? E, e, não tinha, não tinha necessidade de punição, bastava ter uma conversa com ele que você saía pensando, né? Aqui está a fazenda. Então, diferentemente do vestir da Bauhaus, né? Que era urbana, que era, as, as mulheres da Bauhaus eram consideradas as lançadoras da moda, né? Na, nas cidades onde elas, onde elas viveram, né? Onde elas, onde elas estudaram e trabalharam. Então, eles aqui vão trabalhar na, 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 na fazenda. E eles fazem todos os trabalhos. Eles, era, era viver, eles tinham uma coisa que eles diziam o seguinte, era viver a arte e a educação todo dia, o dia todo, né? Esse aqui foi o edifício que construíram. E construíram, os estudantes construíram também, né? Foram operários, né? O, o primeiro projeto foi do Grópios, caro demais, eles aí resolveram convidar um arquiteto da, da Carolina do Norte, inclusive por razões de integração comunitária. Eles, a Carolina do Norte era extremamente conservadora, né? Falsa moral, fofoca, era aquela coisa conservadora de cidade do interior americana que ainda tem isso hoje, né? Eu vivi em Columbus, Ohio, vivi em Nova York, vivi em, em Boston, e a, a diferença de Ohio era tremenda, né? Da, da vida em Ohio, ela era muito mais conservadora, a cidade. Elas convidaram um arquiteto que se tornou professor deles. Anamei caiu, é isso ou não? Anamei? Oi, Anamei. Travou? Travou? Não sei, ela ainda aparece aí, né? Ela aparece, mas a imagem está, está congelada. Acho que ela travou, Anamei. Acho que ela vai ter que... Sair e entrar de novo. Sair e entrar de novo. Ela saiu. Ela saiu. Bora. Esperar ela entrar de novo. Esperar se ela volta, né? Não. Espera uns cinco minutinhos. Ela pega no embalo, né? Ela pega no motor. Ela emendou já. Emendou, não deu nem, nem, não tinha nem como apresentar. Ela já não quis como... É o máximo, né, gente? Eita, nós... Oi, Su. O dia, o dia hoje foi bom, está sendo bom, né? Foi muitas apresentações boas, muito legais. E lembrando, enquanto a Anamei não vem, vamos torcer para que ela venha, amanhã a gente tem um dia muito bom também. Começa às dez horas de novo, então amanhã a gente tem uma primeira palestra do Ricardo Dalfarra, que é um argentino que mora lá no Canadá. A gente tem belíssimas apresentações o dia inteiro, eu não vou falar o programa inteiro, eu só estou falando o começo e o fim do dia, senão não dá, né? Caiu a energia lá na Anamei. É. E aí a gente tem a Lúcia Santaella para a gente fechar. Então, acho que é melhor a gente ir embora. Ah, falou que o... Acho que o computador ainda está com a bateria, está tentando ligar de novo. Tá bom, vamos esperar mais um pouquinho. Mas, enquanto isso, lembrando aí que a gente tem mais três dias pela frente, tá? Então, a gente tem... O computador pode ligar, mas a internet, acho que... A internet ela não vai conseguir, porque ela não vai saber conectar com o celular, eu imagino. E mesmo uma conexão de celular não vai dar essa... Só se ela entrasse direto no celular, né? Certo. Acho que é melhor, então, lhe dizer para ela, Milton, você que está em contato com ela, para ela deixar e que a gente termine, que a gente mande um beijo grande para ela, porque se não voltar a luz aí vai ficar complicado o negócio. Infelizmente, né? Mas estava tão bom aqui. É uma pena, né? E aí, Milton? Não, só deu uma piscada na energia, mas voltou, o computador já está ligado. Ah, então está bom. Então vamos esperar para fechar. Tá bom. Lembrando, para quem estiver participando também, vão sair os anais, né, Suzete? E aí a gente vai... A lista de presença aí também, né? Oi? Depois a lista de presença aí, não foi? Coloquei já. Mas eu posso pôr de novo aqui, se vocês quiserem. Vou pôr a lista de presença de novo. E... Vão sair os anais, sim. Vão ter tudo aí, vai ter... E depois nós vamos deixar todas as palestras gravadas também, a gente vai colocar nos anais também, tá? Tá bom. Tchau. Aí, a noite e amanhã, Santa Ela. Amanhã, no final do dia, Santa Ela. Aí a gente fecha o Retina e começa o Dati no outro dia. No dia seguinte. Gente, que maratona, né? Só quando você entra que você vê o... Mas é bom, porque é oportunidade de juntar um monte de gente bacana, né? Todo mundo conversar, todo mundo trocar as ideias, né? Isso é bem legal. Ela tá falando que o link não tá querendo acessar, pra enviar o link pra ela. Manda, deixa eu pegar o... Pega o... Você tem como mandar o link pra ela? Deixa eu pegar aqui, peraí. Peraí. Você já tem o link pra enviar pra ela? Tô pegando o link aqui, peraí. Pega o link pra ela. Pega o link pra ela. Já é 9h15 também, né? 7h15. Pronto, mandei o link para ela já. Pelo menos para... Oi? Pelo menos para ela voltar aí fazer um fechamento, né? É, vamos ver se ela volta, né? A luz piscou e desligou o computador. Você quer mandar para ela também, Milton? Eu já mandei, mas... Quer que eu te copie aí também? Ou põe aqui no chat ou não? Aí você manda para ela aí, mas eu já mandei lá. Você mandou o arquivo todo ou só o link? Eu mandei o link só. Para ficar mais fácil, né? É, você vai lá. Não acho ela. É, não. Que eu já estava também. Eu tentei entrar no link e não dava... Não conseguia. Ó, eu coloquei o link aí, Milton. Não, mas alguns deram um problema, mas não esse aqui do Zoom. O que deu problema foi o do... Deixa eu chegar direto aqui no Zoom. Aqui. E o link do convite. Vou tentar de novo. Milton, manda lá para ela de novo, que eu já mandei também. Mandei. Quer ver? Ah, eu mandei os dois aí. Um com o encurtamento, outro sei. Agora vem, Anamê. Então, vamos. Oi, Anamê. Está conectando o áudio. Deixa eu ver. Oi, Anamê. Olha, eu vou desistir de mostrar, porque não está conseguindo. Não, a gente está esperando para você, para todo mundo bater uma salva de palma em conjunto e mandar um beijo em conjunto. Mas eu queria só um tempo, só dizer para você terminar somente verbalmente. O problema ali do Black Mountain era assim. O problema entre liberdade e disciplina, individualidade e coletividade. E também houve um problema muito sério entre os europeus e os americanos. Os americanos se revoltando um tanto quanto ao ensinamento mais colonizador, principalmente dos alemães. Albers foi o grande pai de início. Mas mesmo o Albers, e aí eu teria que mostrar a vocês alguns dos desenvolvimentos do ensino do Albers, mesmo ele e a Anne não foram totalmente europeus. Eles se deixaram impregnar pela cultura indígena, não só americana, mas especialmente mexicana. Tabao House e os Vutemas não tiveram interesse na história nem na tradição cultural. E o Albers já começa a ter. Ele colecionava estatuetas produzidas pelos indígenas mexicanos e americanos. A Anne, ela vai estudar a arte textil mexicana. Mesmo assim, há conflito. Mas o grande conflito era realmente liberdade e disciplina. Agora, foi uma escola... Vou só citar o nome... Eles todos eram absolutamente desconhecidos. Os estudantes, quando eles entram no Black Mountain, eram totalmente desconhecidos. Mas a lista deles é enorme em todas as áreas. As áreas de... Não só de... Eu acho... Segundo a Dias, ela diz que os mais importantes foram o John Cage, o primeiro happening do mundo e uma das primeiras performances em academias e universidades. As primeiras performances foram lá. O Bach e o Mr. Fuller, com o problema da arquitetura, a arquitetura nômade, que hoje está sendo festejada. Vai haver uma exposição em Copenhague e uma das arquiteturas mais festejadas. Está sendo uma arquitetura esférica que eles vão expor, que já andaram distribuindo algumas imagens do design. A literatura também, extremamente... Gente jovem que fez... Olha, basta dizer... Eu vou só dar a lista de professores. Albert de Kooning, Elaine de Kooning, C. Tombly, Kenneth Nolan, Paul Goodman, que foi um dos maiores críticos literários dos Estados Unidos, botou a literatura americana em confrontação internacional. Franz Klein, Bill Williams, Alshenberg, Alshenberg foi aluno e professor. John Cage, Buckminster Fuller, Mercer Cunningham, criou lá a primeira... seu primeiro grupo de dança. E quando fechou, foi para... Quando o Black Mountain fechou, foi para Nova York. Lionel Feininger, Bella Bartok, Ellen Fronteller, todos foram professores. Convidados, John Dewey. Eles se enviam como intérprete de John Dewey. Alfredo Kazan, Albert Einstein, Williams, Carlos Williams, Amadeu Ozanfan, Robert Monterwell, Arthur Penn, Clement Greenberg, que foi o grande crítico do abstracionismo. Aldous Huxley. A poesia foi absolutamente incrível. Alan Ginsberg, Harry Miller, foram convidados para dar aula. A primeira grande ruptura com a arte daquele momento foi o Rauschenberg. O Rauschenberg tenta questionar, ou tenta não, questiona a autoria reconhecida e a autoria criadora. Ele ganha de presente um desenho do De Kooning e ele apaga o desenho do De Kooning e, numa exposição, coloca o papel como autoria dele. Então, ele está negando a sua própria... reconhecer como autor da sua própria criação. Não há criação, não há nada. E questiona a criação do De Kooning, professor e artista já reconhecido naquela época. Então, o problema deles é que eles despertaram a desconfiança do FBI e passaram a ser perseguidos politicamente mesmo. E, depois, a falta de dinheiro também, as dificuldades de... Se, de um lado, eles ganhavam dinheiro com o Estado americano, estava pagando e dando bolsas aos jovens que voltavam da guerra, entretanto, eles não queriam se restringir apenas a ser uma agência governamental que estivesse aceitando os soldados. Então, fecharam. Mas fecharam, assim, sobre... Muito criticados. Criticados pelo excesso de liberdade. Uns pelo excesso de liberdade. Outros pela dificuldade de viver em comunidade. Uns queriam mais operação na comunidade da Carolina do Norte para mudar a sociedade. Eles achavam que não era suficiente eles viverem em comunidade. e criarem em comunidade. Era necessário transformar a comunidade que viviam. Um deles, um grupo deles, um casal, foi embora e criou a sua própria comunidade na Carolina do Norte. Não conseguiram nem sobreviver um ano. Era uma comunidade muito fechada. Então, é isso, gente. Eu teria mais para a gente discutir sobre esses problemas de liberdade e de disciplina, e de individualismo e comunidade. Mas, infelizmente, eu gosto mais de falar com a imagem. Obrigada por terem me convidado. Adoro participar do Retina. É sempre um estímulo intelectual fantástico. E agradeço muito a vocês, que sempre me convidam. Esses meus colegas aí do design, da Anbi, são maravilhosos. Eles me nutrem e eu me sinto uma jovem vintage, em vez de velha. Um beijo para todo mundo. Que beleza. Então, todo mundo abrindo os microfones, as câmeras e batendo as palmas aí para a Anbi. Muito bom. Obrigada, queridos. Muito obrigada. Um beijo grande. Um beijo intelectual é a Ana que dá para a gente. Ela falou que o Retina dá estímulo intelectual para ela. Ela é que nos... Ela é que nos nutre. Maravilhosa. Obrigado, gente. Obrigado, todo mundo. Amanhã tem mais. Obrigado, Ana. Fechando o vestido de ouro o dia. Beijo, todo mundo. Parabéns pelo evento, gente. Parabéns. Parabéns, gente. Foi lindo. Lindo. Parabéns.